E pra quem estava ansioso, chegou a coleção Primavera-Verão da Marrogane Miss Marrogane. Assim, quentinha do forno, com coisas lindíssimas e tudo com a facilidade de comprar na Marrogane Miss Marrogane. Como sempre. Dois pagamentos sem juros e facilidade de pagamento? Até em cinco vezes. Olha, Marcelo. Conversa com a gente. Olha, vale a pena você passar aqui, mesmo porque eu tenho certeza que você vai cair com os artigos que a gente vai mostrar, né? E os artigos são bárbaros. Eu quero começar... Ai, tem tanta coisa. Eu vou começar com a camisa de puro linho Brás Pérola. Essa aqui é manga curta. As cores que eles têm aqui são super variadas. Dá até pra brincar, né? Todas as cores. A camisa de manga curta, dois pagamentos de três mil cruzeiros reais e puro linho Brás Pérola. E olha cada cor linda. Já primavera-verão, pra você usar assim com aquele terno maravilhoso, vai ficar chiquérrimo. Aqui as gravatas de seda italianas, lindas, por dois pagamentos de mil setecentos e cinquenta cruzeiros reais. E tem uma variedade enorme. A gente só separou algumas, né, Marcelo? Agora eu vou mostrar o que vem depois disso, que são os ternos, né? Os ternos? Não, eu quero mostrar feminino. Eu quero uma... Aqui você tem camisa de puro linho Brás Pérola. Essa de manga curta tem outra por baixo, tá? São duas aqui. Dois pagamentos de três mil cruzeiros reais. E pra compor com a calça, calça de puro linho Brás Pérola também, dois pagamentos de três mil duzentos e cinquenta cruzeiros reais. E tudo isso que a gente tá mostrando tem várias cores. Você quer ver? Um vestido pra você ficar assim, muito chamativa. Olha só. Um vestido em gorgurão, dois pagamentos de quatro mil seiscentos e cinquenta cruzeiros reais. E como fica chique com um lenço assim, né? Vocês têm vários lenços aqui também pra coordenar com os vestidos. Fica muito mais bonito. Agora sim, eu vou fazer o seu gosto, Marcelo. Vamos lá. Um terno em manteiga, em puro linho, certo? Fica pelo mesmo preço, em dois pagamentos de nove e quinhentos. Dois pagamentos de nove e quinhentos? Ih, que terno, hein? Todinho forrado em cetim, com a qualidade marrógane, em puro linho Brás Pérola. Agora, imagine você chegando com um terno desse. Vai arrasar. Eu quero mostrar mais uma opção. Aqui, tem uma saia reta, em puro linho Brás Pérola também, com uma fenda lateral. Olha só, todinha forrada, gente. É a qualidade mesmo, né? Dá pra perceber. Dois pagamentos de três mil e quinhentos cruzeiros reais. Aí você coordena com essa blusa, que também tá num preço ótimo. É o mesmo preço da outra, é três mil, né? Dois pagamentos de três mil? Três e quinhentos. Pronto. O preço tá ótimo. Olha o casal perfeito. O casal perfeito. Lado a lado, para, para aqui. Com a marrógane, Miss Marrógane. Você vai encontrar uma blusa em linho, maquinetado, linda, toda em detalhes, os botõezinhos dourados. O preço? Dois pagamentos de três mil e quinhentos cruzeiros reais. Brás Pérola. Tudo que a gente tá falando, linho Brás Pérola. Tem qualidade. E qualidade. E tricoline Brás Pérola. Por que não? Vou aproveitar e vou mostrar aqui pra você. Tem camisas em tricoline Brás Pérola. Olha só as cores lindas. Dois pagamentos de mil setecentos e cinquenta cruzeiros reais. Mas eu tenho certeza que depois dessa, a marrógane quebra. Quebra. Porque esse preço tá demais, né? É imbatível. A qualidade, preço. A gente já falou dos ternos. Já. Olha só esse, que lindo. Olha o que você encontra aqui. Variedade, qualidade e preço. Eu tenho certeza que é marrógane, Miss Marrógane, pra você se vestir. Primavera, verão, chiquérrimo. Você... Coleção na loja. Na loja. Prontinha pra você. Quentinha, saindo do forno com coisas lindas. Isso foi só um exemplo. Agora você chega aqui e confere o resto de perto. Promoção até o próximo sábado. Amanhã, domingão, eles estão abertos pra você nas duas lojas. Mesmo feriado prolongado, vocês estão aqui pra atender. Só terça-feira fecha, mas domingos estaremos aqui. Juriti 638, a marrógane. 698, a Miss Marrógane. Em Moema, telefone da marrógane 573. 5233. E da Miss Marrógane, vou lá. 5700711. Acertou, Marcelo. Marrógane, Miss Marrógane. Promoção até o próximo sábado. Fala, Ederaldo. Campinas. Breve. Campinas. Campinas. Então, aproveite. Parabéns pra você, Campinas. 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 Campinas. Obrigado.